Foi uma denúncia anônima que trouxe a delegacia do idoso até aqui, a casa do seu Brás. Ele foi encontrado na cama, sem nenhum tipo de conforto, apenas uma espuma no lugar do colchão, cobertas também, e a situação é assustadora. Como é que o senhor faz para comer aqui? Não tem fogão também? Ah, já vem na vazia. A menina já traz pronto? É, traz a sopa para mim. O senhor tem uma irmã, né, de 70 anos, que está aqui acompanhando o resgate do senhor. Ela faz o que pode para te ajudar? Não, ela é boa demais, coitadinha, mas eu tenho dor dela também. Não tem condições, né? É que a situação dela também é difícil, ela é doente. O senhor teve filhos, seu Brás? Eu tive, foi muito filho, mas perdeu tudo no meio do mundo aí, é tudo perdido. O senhor tem contato com algum deles? Nada. É tudo no mundo, perdeu, igual filho de codorna. É? É. São muitos? Não, é só três. Três. É. Aparentemente não tem o que fazer com ele a não ser resgatar e levar para um abrigo, né? Porque a família, sim, a Polícia Civil se preocupa, né, claro, primeiro com o estado dessa pessoa aqui, que merece, antes de tudo, o nosso respeito. Então, nós providenciamos uma vaga para ele, um abrigo, agradeço aqui ao abrigo São Vicente de Paulo. E só porque, de qualquer forma, nós já instauramos um inquérito, iremos aí investigar de maneira minuciosa a responsabilidade desses filhos, de algum parente que viram essa situação e nada fizeram, deixaram essa situação chegar até esse ponto. Ele recebe um salário mínimo mensal, a irmã toma conta, né, a senhora Isabel, que está aqui, inclusive, nos relatou que 600 reais ela paga alimentação para ser fornecida aí para o seu braço, além das despesas com medicamento e algumas outras despesas que ela nos relatou. Aqui tem alguns medicamentos que ele toma, as roupas dele ficam penduradas aqui nesse varal, no meio do quarto, não tem um fogão, uma geladeira, fogão tudo bem, né, não seria nem apropriado para um idoso de 80 anos, mas também não tem uma geladeira para conservar os alimentos, aqui na pia não tem um prato, não tem nada, tem um pãozinho aqui, pãozinho e olha aqui, aqui para dentro, é uma casinha grande, mas não tem estrutura nenhuma, tem um fogão a lenha abandonado aqui e a informação é de que ele morava sozinho nessa casa. Segundo o senhor Braz, isso era uma mulher muito boa para ele, mas a senhora também disse que não tem condições de cuidar dele. Tem não, sou muito doente, tem problema, muitos problemas de saúde, viu? Eu venho cá, ontem mesmo eu não podia ir para cá porque eu caí, caí, machuquei, fiquei com um quarto duro, não dei conta de vir aqui, porque eu tenho vindo de ônibus, eu tenho artrose nesse joelho, quando eu venho, tem dia que eu falo, caí do ônibus, você entendeu? Aquelas bananas eu trouxe terça-feira para ele. Aí não tem uma geladeira, perdeu. Tem uma geladeira, perdeu. A delegacia do idoso foi chamada, os carros, as viaturas da polícia estão aqui na porta e agora o seu Braz vai para uma vida nova em um abrigo aqui em Goiânia.